Olá, meus irmãos, a paz do seu Jesus, nós agora continuando com a história dos reis de Israel e os reis de Judá. Hoje nós vamos falar sobre a história desse camarada aqui, Jorão. O Jorão foi um homem muito importante, muito mais do que eu pensei. Inclusive, quando eu comecei a fazer o estudo sobre Jorão, pensei que seria rápido, pensei que a história dele não tinha muita coisa, nada, mas a história dele está misturada com a história de vários reis e daí a importância de Jorão, porque a história dele está entrelaçada com a história dos reis de Israel, com os reis de Judá. E aí você vai ver o porquê que ele aparece tanto, apesar de ele ser um rei de Israel, do Reino do Norte, ele se relaciona muito com Josafá, com o filho de Josafá, e durante o período dele vai acontecer muita coisa. O profeta do tempo dele é o profeta Eliseu, tá? Então nós já vamos agora, sem demora, mostrar um pouquinho disso aí pra você aqui na tela, tá? Só pra você recapitular, essa é a sequência dos reis de Israel. Primeiro foi depois da divisão do reino, quando Salomão morreu, né? Então em Judá ficou Roboão e no Norte ficou Jeroboão. Didaticamente coloquei aqui Jeroboão primeiro, porque tem um outro Jeroboão logo à frente. Então Jeroboão e o seu filho Nadabe foi morto por Baasa, que assumiu a segunda dinastia no Reino do Norte. Baasa e o seu filho Elá, que foi morto por Zinri, que reinou há apenas sete dias, coitadinho. O Zinri, então, a cidade foi cercada, recapitulando pra você, pelo Honri, que era um dos comandantes do exército, porque eles descobriram que o Zinri tinha conspirado contra o rei Elá. Então o Zinri, o que ele fez? Ele fechou o palácio e botou fogo e morreu lá dentro. E aí o Honri passa um tempo disputando com o Tibini. E aí, o que vai acontecer? Que é de três anos. E aí o que vai acontecer? O Honri vai assumir o trono de Israel definitivamente. Depois de Honri, Honri vai fazer uma mudança importante. Ele vai construir a cidade de Samaria. Olha que legal, tá? Depois de Honri, o filho dele, chamado Acabe, assume o trono. Já pra você entender o contexto desse estudo de nó, que nós vamos fazer aqui agora, é depois de Acabe, Acasias. Nós já falamos de Acasias. Acasias assume o trono em Israel. Só que o Acasias não tinha filho. E ele morre, porque ele reinou apenas dois anos. Ele morreu e, como ele não tem filho, o irmão dele, chamado Jorão, vai assumir o trono. E é desse camarada aqui que nós vamos falar hoje. Você tá vendo o próximo aqui? Já é uma outra dinastia, que é o Jeú. O Jeú já vai ter uma dinastia também longa em Israel. Você tá vendo aí. E é dele que vai sair o tal do Jeroboão II, que eu falei. Mas o Jeú é que vai dar fim, vai dar cabo à casa de Honri ou casa de Acabe. Pra ser mais exato como a Bíblia diz. Porque apesar do Honri ser antecessor de Acabe, um homem extremamente poderoso, Acabe, ele acabou se relacionando muito com os reis de Israel. Israel influenciou demais, inclusive para o mal, para a idolatria. E aí, Jeú vai ser o camarada incumbido de dar fim a essa dinastia terrível, que foi a casa de Acabe, tão prejudicial para o reino de baixo, que é o reino de Judá. Então, aqui nós estamos falando só da turma de Israel. E aí, fica comigo aí que a gente vai continuar. Eu já peço, porque eu sempre esqueço de você deixar o seu gostei, tá? Não deixa de compartilhar com outros irmãos. Esse trabalho que a gente tá fazendo aqui é um trabalho totalmente bíblico. A única fonte que eu tenho tirado é a Bíblia. Ou, às vezes, quando eu preciso de um dicionário. Aí sim, um dicionário de grego ou de hebraico. Mas eu deixo as fontes direitinho pra você ver lá. Mas o conteúdo da história que nós estamos pegando é totalmente das Escrituras, tá bom? Vamos continuar aqui, falando sobre esse camarada aqui, o Jorão. O Jorão, por que é importante você saber isso? Porque em Israel, esse é o Jorão, rei de Israel, filho de Acabe. Mas em Judá, também teve um Jorão. Por quê? O nome Jorão também, às vezes, está grafado como Jeorão, tá? E aí você tem Jeorão ou Jorão no norte, filho de Acabe. E você tem também o Jorão no sul. E nós vamos falar dele também. A mesma coisa acontece com Acasias. Você tem um Acasias no norte, rei de Israel. E quando você lê na Bíblia, Acasias, rei de Judá, é outro Acasias. Jorão, rei de Judá, é outro Jorão. Tá bom? Então vamos lá. Sem demora, a gente vai partir para... Eu vou deixar aqui a imagem de Jorão. Vou fazer um breve resumo para você. O que significa Jorão ou Georão? Embora a grafia é diferente, o significado é exatamente o mesmo. Javé ou Jeová é exaltado. Javé é a pronúncia mais adequada aqui. E é usada para o Javé, na verdade. Javé é usado aqui no dicionário também. Jorão ou Georão, como está, por exemplo, em Mateus capítulo 1, verso 8. Está Georão. É lógico que lá está falando Jorão ou Georão de Judá em Mateus, porque está falando da genealogia de Cristo, que passa pela casa de Davi e tudo mais. Mas o nome é o mesmo, tá bom? É isso que eu quero que você entenda. Quem foi Jorão? Primeira coisa, você já viu que ele era filho de Acabe, portanto, filho da perversa Jezabel. Lembra? Da Jezabel, nós vamos falar sobre ela. Ele foi o nono rei. Então, nove reis. Ele é o nono, né? Desde que dividiu o reino entre reino de Israel e reino de Judá. E ele reinou durante doze anos. Doze anos. Ele começou a reinar no décimo oitavo ano de Josafá. Falando assim, talvez você fique meio perdido, mas eu vou mostrar para você. Você vai ver daí a importância do gráfico, né? Que é o gráfico sobre... Cadê aqui? Vamos localizar. Jeroboão ali, Roboão de um lado, Judá, Israel. Rei de Judá, rei de Israel. Roboão e Jeroboão. Depois de Jeroboão, Nadab, Baasa. Eu quero focar principalmente aqui no reino de Israel. Elaizem-ri. Depois a disputa entre Honri e Tibini. Honri assume. O rei Acabe vai governar em corregência com seu pai durante cinco anos. E aí o Acabe continua. Quando acabou o tempo do Acabe, 22 anos, o Acasias, seu filho, ele reina também numa corregência e ele vai morrer depois do Acabe, mas no mesmo ano da morte do seu pai. E aí então chegamos no tal do Jorão, que é o Jorão que nós estamos falando aqui agora. Por que isso é importante? Olha aqui, tem o Jorão do lado de Israel e o Acasias, irmão do Jorão. Quando você vem para o reino de Judá, o filho do Josafá, parece que ele deu o nome em homenagem, né? Porque um parece ser um pouco mais velho que o outro. E aí o filho do Josafá também tem o mesmo nome, exatamente o mesmo nome. Às vezes ele é chamado de Jorão e às vezes de Jeorão. Algumas versões bíblicas vão manter Jeorão com E para o de Judá e o Jó para o de Israel para não confundir o leitor. Mas no texto hebraico os dois são chamados ora de Jorão e ora de Jeorão, tá? A mesma coisa acontece com o filho de um Jeorão em Judá que se chama Acasias, tá? Então o Acasias de Judá e o Jeorão de Judá não confunda com o Acasias de Israel e o Jeorão de Israel. Lendo a Bíblia e olhando para essa tabela fica facinho de você acompanhar a sua leitura sem o menor problema. Então vamos focar aqui, uma vez que você já entendeu que Jorão começa a reinar no 18º ano de Josafá, rei de Judá, tá? Você já entendeu isso. Então você vai agora acompanhar a história desse Jorão, tá? Você já falou sobre a diferença entre os dois Jorão e até mesmo dos dois Acasias, que nós vamos falar posteriormente do Acasias de Judá e também do Jeorão de Judá. E aí você já vai lembrar desse Jorão aqui e desse Acasias, irmão dele, filhos. Os dois são filhos de Acabe. O início do reinado desse Jorão naturalmente não seria bom. Imagina o cara que é filho do Acabe e filho da Jezabel. Não tem como sair uma coisa boa aqui. Porém, ele foi menos problemático do que os seus antecessores. Por quê? Ele fez uma coisa maligna porque ele acompanhou os pecados de Jeroboão, quem é o primeiro rei de Israel. Qual é o pecado de Jeroboão? Jeroboão, se você não se lembra, para que o povo de Israel não descesse para adorar em Jerusalém, isso é, no território de Judá, embora Jerusalém está na tribo de Benjamim, mas ficava ali dentro do território, do reino de Judá e não da tribo de Judá, então Jeroboão fez o quê? Ele fez dois bezerros de ouro. É uma alusão clara ao bezerro de ouro de quando eles saem do Egito, ali no deserto de fronte do Sinai. E aí ele fez um bezerro de ouro e ele colocou um bezerro lá em Dan, no norte, extremo norte de Israel, e em Betel. Esses dois bezerros foram ídolos para a casa de Israel, ou o reino de Israel, o reino do norte, durante toda a trajetória, até ela ser tomada. Então, esse é o pecado que o Jorão continuou. Ele não ficou nos pecados de Acabe e de Acasias, e qual pecado especificamente? De adorar Baal. Então, o Jorão, o que ele fez? Ele não se envolveu na idolatria de Jezabel, a mãe dele, para servir e adorar o Baal. Não só Jezabel, o Acabe também. Então, ele não adorou o Baal, ele foi menos ruim, nesse sentido, que os outros, mas ele foi por lá da idolatria desses bezerros de ouro, que eram muito famosos, eram considerados deuses para a nação de Israel, no sentido de uma adoção nacional dessa estátua, como um símbolo de unidade, que o rei Jeroboão fez para esse sentido mesmo, para que eles não descessem e achassem que eles tivessem orgulho dessa divindade, e é o que Jeroboão acaba fazendo aqui também. Um detalhe, assim que o Acabe morreu, nesse ano, o último ano de Acabe, aconteceu dos Moabitas, que eram súditos de Israel desde a época de Davi. Olha para você ver. Se eu voltar aqui, você vai ver que é muito tempo. Davi está onde? Davi está aqui, esse azulzinho. Desde a época de Davi, os Moabitas estavam subjugados aos reis de Israel. Só que nesse ano aqui, que foi o último ano de Acabe, e também, consequentemente, o último ano de Acasias, os Moabitas se rebelaram. Porém, o Acasias não teve nem tempo de lidar com essa situação, e aí passou a batata quente para quem? Para o Jorão. Então, ele já começa o reinado dele com esse problema. Os Moabitas, o rei de Moab, chamado Mesa, ele pagava tributos ao rei de Israel, e os tributos anuais dele eram muita coisa. Ele era um... como é que fala? Um criador de gado, e o tributo dele era 100 mil cordeiros, e a lã de 100 mil carneiros. É muita coisa. Esse é o tributo dele para não ser invadido. Estava subjugado, então, ele, de certo modo, servia ao rei de Israel pagando esse imposto, essa taxa. Porém, esse rebelado não queria mais pagar essa taxa. Aí, o que o Jorão fez? Ele convidou o rei do lado de cá. Quem que é esse? O Josafá. O Josafá já tinha partido numa batalha junto com Acabe, o pai deles, o pai de Acasias e Jorão. Então, o que o Jorão fez? Ele aproveitou a boa relação, ia ter uma relação familiar de Jorão com o Josafá, de Acabe com Josafá, e aí Jorão convidou ele para poder ir para a guerra contra o rei de Moab. O Josafá, por outro lado, se do lado de Israel os Moabites estavam subjugados, do lado de Judá, quem estava subjugado era o rei de Edom, os Edomitas, que são descendentes de Esaú. Então, o que acontece? Veio o Josafá com o seu rei súdito dele, e aí é o rei de Edom e o rei de Israel. Então, esses três reis preparam-se para a guerra contra o rei de Moab, que é o rei Mesa. Guarda essa história. Esses três reis estão caminhando, e eles estão passando pelo caminho de Edom. E aí, o que vai acontecer? Eles vão, ao sétimo dia que eles estão caminhando, acabou a água deles. Acabou a água, o rei Jorão, que é o rei de Israel, ele fala o seguinte, ah, não, agora Deus quer entregar a gente. Deus armou uma armadilha para matar os três reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom entregar na mão de Moab. Só que o Josafá, lá em Judá, ele temia Deus. Eu gosto muito de Josafá, tá? E do lado de Israel, o que eu mais gostei é esse camarada aqui, o Jeú. Você vai entender depois. E o Josafá, ele fala assim, ah, mas espera aí, não tem um profeta de Deus para a gente consultar ao Senhor por meio dele? E aí, então, eles falam, tem sim, tem o Eliseu. Aí eles foram consultar o Eliseu. Só que o Eliseu não dava o pingo de moral para o rei Jorão. Ele não gostava muito dele, porque ele era idólatra. Então ele fala assim, olha, se não fosse, eu respeito a presença de Josafá, rei de Judá. Se não fosse por ele, eu nem olhava na sua cara. Então, em respeito a Josafá, Eliseu promete consultar o Senhor. Então ele vai consultar o Senhor acerca dessa guerra que eles estão indo. E não só disso. Qual o problema deles? Eles estavam sem água. Água para o exército e não tinha água para os animais também. Então, nessa situação toda, os animais poderiam morrer de sede e também o exército. E como é que um exército morrendo de sede vai enfrentar o outro exército? Eles iriam realmente sucumbir diante do rei de Moab que já tinha aproximado o seu exército ali para... Quando eles ficam sabendo que os reis estão vindo, eles se aproximam nas fronteiras para defender. Aí Eliseu pede uma coisa muito interessante. Ele pediu um músico para tocar, um tangedor para tanger, para tocar, dedilhar. E quando o músico tocava, a Bíblia diz que o poder de Deus veio sobre Eliseu. Olha que coisa chique. Aí ele fala, assim diz o Senhor, passam nesse vale covas e mais covas. Para quê? Para encher de água. Porque, assim diz o Senhor, vocês não sentirão vento e nem chuva. não vai ter nenhuma manifestação diferenciada, mas vocês vão ver o resultado. Aí ele fala, mas este vale se encherá de água e vocês beberão, bem como o seu gado e os seus animais, os cavalos, etc. Eliseu ainda falou que o Senhor ia entregar os moabitas na mão deles, então fica tranquilo que o Senhor é com vocês. E aí, além disso, as cidades fortificadas, as principais cidades de Moab, e aí, aquela terra, ah, detalhe, foi assim, no dia seguinte, na hora do sacrifício, isso foi no oitavo dia, na hora do sacrifício, a Bíblia fala que Deus encheu aquela terra de água que vinha descendo da direção de Edom. Então, aí, se cumpriu a palavra de Eliseu, a palavra de Deus pela boca de Eliseu não falha. E vai acontecer então a derrota de Moab. Como? Os três, quando eles ficam sabendo que os três reis estão vindo para a guerra, eles se posicionam nas fronteiras para defender o território, mas aí de madrugada eles se levantam e olham o brilho do sol na água. E aí, a água ficou vermelha, parecendo sangue. O que eles pensaram? Eles pensaram que os três reis haviam se destruído, matado uns aos outros, e aquele sangue seria aquela água vermelha, seria o sangue da multidão que estava escorrendo. Olha, era muita gente, né? Então, o que eles fizeram? Pensando que esses reis e seus exércitos estavam todos mortos, eles falaram assim, ó, vamos lá pegar os despojos. Despojo de guerra são as recompensas, as armas, o ouro, prata, todo tipo de riqueza que pudesse pegar, gados, enfim. Então, eles vão até o arraial onde os três reis estavam acampados, só que chegando lá, eles foram surpreendidos, porque ninguém tinha morrido. Eles tiveram uma ilusão de ótica, vamos falar assim, ou uma manifestação de Deus para confundi-los no brilho do sol na água. E aí, eles foram surpreendidos, os três reis venceram e avançaram para dentro do território de Moab, como Deus tinha falado que eles avançariam, só uma cidade chamada Ki-hareset, que permaneceu com as muralhas, mas os que atiravam fundas venceram essa cidade. E o rei de Moab, ele percebe que está sendo vencido, ele entra em desespero, ele pega 700 homens de guerra e tenta avançar para chegar no rei de Edom, mas ele não conseguiu e no desespero ele vai lá sacrificar o filho primogênia, toda aquela coisa que tinha na muralha, e aí, os israelitas, eles se afastaram daquela região ali, e aí, o próximo capítulo vai falar de uma das histórias, aliás, dois capítulos depois, porque esse rei Jorão está no período de Eliseu, aí conta um caso de Eliseu e depois vai falar sobre a história de Naaman, quem é Naaman? Comandante do exército do rei da Síria, era um herói de guerra porque por meio dele Deus tinha dado vitória à Síria e ao que tudo indica vitória contra Israel, porque eles tinham voltado de Israel e levaram uma menina cativa que ficava trabalhando na casa de Naaman em serviço da esposa de Naaman. Naaman, leproso e tudo mais, pegam a carta com o rei da Síria, nesse tempo o rei da Síria era o Ben-Hadad, Ben-Hadad era filho de Hadad, a pronúncia, o significado. E o o que que acontece? se o Ben-Hadad ou o rei da Síria, Síria com S não é Assíria com A, tá? Então o rei da Síria ele dá uma carta para Naaman, ele leva e entrega essa carta para o rei de Israel. Quem é o rei de Israel nesse tempo? Jorão. O Jorão era o rei de Israel na época do Naaman. O Jorão fica desesperado, rasga suas vestes, ele está procurando um pretexto para fazer guerra contra mim. Então a Eliseu fala, rapaz, manda, deixa eu falar com o senhor acerca dessas coisas. Você já conhece a história de Naaman. Quando Naaman vem e é curado, aí o Naaman volta lá totalmente regenerado, não só o corpo dele, mas também a mentalidade dele também. Mas o interessante é que Jesus vai citar Naaman, em Lucas 4, 24 e 27, até o 27, quando Jesus está falando que não existe profeta sem honra, não ser na sua própria cidade, no seu próprio território ali, e ele fala assim, havia também muitos leprós em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado a não ser Naaman, o sírio, ou seja, um estrangeiro. Então, ele lembra de Naaman aqui para falar sobre isso aqui. Mas aí o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra entre o rei da Síria e o rei de Israel. A Síria estava em guerra contra Israel e ele procurou o rei da Síria, tentou colocar os seus homens em algumas emboscadas. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui para facilitar um pouco tudo isso que eu estou falando que eu já era para ter feito isso. Então, vamos lá. A Síria está nessa parte de cima aqui. Vou voltar aqui. Aqui, Síria, capital Damasco. A parte de Israel é essa parte colorida. Aqui Rubem e tal. E a parte de Judé é essa parte marrom. Então, reino de baixo do sul, marrom, e a parte colorida é o reino de Israel. Síria é aqui em cima. e Moab está aqui, embaixo de Rubem, da tribo de Rubem, e os Edomitas, Edom, está aqui embaixo, bem ao sul do Mar Morto. Se você ver aqui, o Mar Morto, que é o Mar Salgado, esse é o nome dele de verdade, e aqui embaixo, Edom. Então, o rei de Edom estava subjugado ao rei de Judá. Já o rei de Moab estava subjugado ao rei de Israel, porque Rubem faz parte do território de Israel. Só que eles se rebelaram, então, aí que aconteceu toda aquela história que nós falamos dos três reis, que é o rei de Judá, de Israel e de Edom contra o rei de Moab. Vamos voltar aqui onde nós estávamos falando sobre a guerra entre a Síria e Israel. Então, vamos lá. a Síria está aqui em cima e Samaria está aqui, bem no meio de Israel. Vamos ver se dá para puxar aqui. Não dá. Engraçado. Era para dar para puxar isso aqui. Não dá. Então, vamos lá. O rei da Síria, ele tenta armar a emboscada e posicionar os seus homens de modo que ele queria surpreender o rei de Israel, que era o Jorão, para matar ele. Só que Deus revelava isso para Eliseu. Então, Eliseu avisava o rei de Israel e não uma, duas vezes, várias vezes, o rei de Israel se deslocava antes e ele se salvava por causa disso. Então, o rei da Síria, ele suspeitou que tivesse algum infiltrado no exército dele dizendo quais seriam os seus próximos passos. só que os servos dele falaram não, o Eliseu é o profeta que tem em Israel e ele que está fazendo tudo isso. Onde que Eliseu ficava? Nessa cidade aqui, Dotã, está vendo? Samaria está aqui e Dotã está bem próximo, está nessa região central também. Então, o que o rei da Síria fez? Ele vem de Damasco aqui e aí o que ele faz? Ele, já tinha homens aqui em volta, o rei de Israel ficava muito aqui nessa região de Jezreel, Meguido, Samaria, e aí o que ele faz? Ele vem e manda um exército com cavalos, carros de guerra, um grande exército até Dotã para pegar Eliseu, porque Eliseu estava atrapalhando os projetos dele de matar o rei de Israel. Quando, aí cercaram a cidade, chegaram lá de noite e cercaram a cidade. Quando o servo de Eliseu levanta de manhã cedinho, ele vê aquele tanto de cavalos e carros e aquele exército todo cercando a cidade, ele entra em desespero e fica desesperado sem saber o que fazer. Quando ele está desesperado, Eliseu fala assim, não tenha medo, não tenha medo. E Eliseu ora para que ele pudesse, e ele fala, porque os que estão conosco é mais forte, são maiores os que estão, mais os que estão conosco do que esses aí. Mas o rapaz não via nada, então Eliseu orou e o rapaz pudesse ver isso espiritualmente, e Deus abriu os olhos desse rapaz e ele contemplou, e ele viu que o monte onde Eliseu estava, estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha que coisa linda, o Eliseu via, mas ele não via. Então quando nós não temos visão espiritual, nós entramos em desespero a qualquer momento. Ah, mas o inimigo é muito forte, o levante é muito, mas maior o que está em nós, do que o que está no mundo. Jesus falou que ele está conosco todos os tempos, em todos os dias, até a consumação dos séculos. Os sírios avançaram contra ele, contra o profeta Eliseu, e ele orou, e pediu que o senhor deixasse aquele exército cego por um tempo. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. esse exército ficou cego e ele vai guiar esse pessoal para Samaria, que é a capital do reino de Israel. Quando eles estão no meio de Samaria, a Bíblia fala que o senhor abriu os olhos deles. E o rei de Israel não sabia nada do que estava acontecendo. De repente, aquele exército todo ali na mão dele era só matar aquele pessoal. Ele fala, e aí o profeta, o que é para fazer? É para matar eles? Aí Eliseu falou, não, nada disso, dá água para eles beberem, dá comida, dá pão para eles comerem, e despede eles para eles voltarem para a Síria. E é isso que ele fez. Ele deu um grande banquete, despediu todos eles de volta e aí os sírios não se reuniram mais nessa espécie de comunhão com as tropas de Israel. Só que pouco tempo depois, o rei da Síria, o Ben-Hadad, ele parece ter esquecido essa benevolência que o pessoal de Israel fez com as tropas dele. E ele enviou o exército dele, um exército muito grande, e cercou Samaria. Por quê? Por causa dos pecados do rei. O pecado é a idolatria. E cercou Samaria. E aqui, vai acontecer uma das mais traumáticas, como é que eu diria? Consequências da idolatria. Por quê? Porque esse cerco durou tempo suficiente para Samaria passar por uma grave fome. para você ter ideia, olha aí, nessa época eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 moedas de prata. Cabeça de jumento. Não deve ser muito gostoso comer. É tipo um resto, né? 80 moedas de prata. E para comprar um pouco de esterco, 5 moedas de prata. Um pouco de esterco. Só para você ter ideia como que a fome estava terrível aqui. E a inflação, né? Isso que está mostrando aqui como é que a coisa ficou lá. E aí, o que acontece? Foi nesse período que uma mulher constrangeu o rei Jorão. Ele estava passando na muralha da cidade. E a mulher gritou de lá. E ele falou, como é que eu vou poder te ajudar, etc. E a mulher conta para ele por que ela estava aflita. Por quê? Ela tinha feito um acordo com outra mulher. As duas tinham filho. E aí, elas fizeram um acordo. Olha, para a gente não morrer de fome. Olha o desespero que essas pessoas chegarem em Samaria. Para não morrer de fome, uma comeria o filho da outra. As duas comeriam um filho. E depois, no outro dia, comeria o filho da outra. É uma coisa, assim, terrível. Quando o rei ouviu isso, ele ficou chocado. Ele ficou, obviamente, ele ficou chocado. E ele rasgou as suas vestes. E o povo viu que debaixo das vestes reais, ele estava usando pano de saco, sinal de humilhação, mas estava escondido. O pano de saco estava por dentro. A roupa real estava por fora. O que estava sendo visto pelo povo era isso. Só que, em vez de ele reconhecer a sua idolatria e reconhecer a sua culpa e dos seus antepassados, seus pais, digamos assim, em toda essa situação da nação, ele bota a culpa em Eliseu. Ele bota a culpa no profeta. Então, ele fala, olha, Deus me puna se amanhã eu não cortar a cabeça do Eliseu e etc e tal. E aí, Eliseu, evidentemente, estava sentado na casa dele, tranquilinho, lá em Dotã, com os anciãos de Israel, ou os anciãos da cidade de Dotã. A Bíblia só diz que ele estava com os anciãos na sua casa. E aí, ele fala sobre que o rei viria, etc e tal. Então, o rei entra, chega na casa dele assim, e aí ele fala o seguinte, o rei já estava aflito, sem esperança que Deus faria alguma coisa, não tinha, claro, um camarada idólatra não tem confiança em Deus, né? E aí, Eliseu fala o seguinte, no dia seguinte, amanhã, no portão de Samaria, da cidade de Samaria, uma porção da melhor farinha de trigo vai ser vendida por apenas um ciclo. Lembra? Uma cabeça de jumento que não deve que valia nada, estava custando 80 moedas de prata. Um pouco de esterco estava valendo 5 moedas de prata. Agora, ele fala que a melhor farinha, a flor de farinha, a melhor farinha de trigo, ela seria vendida, olha aí, uma porção da melhor farinha de trigo vai ser vendida por apenas um ciclo. E duas medidas de cevada vai ser vendida por apenas um ciclo também. Ou seja, a cevada tem a metade do preço do trigo, você já fica sabendo disso, fazia pão com cevada, tá? Mas um capitão que era homem de confiança do rei, do rei Jorão, ele duvidou porque parecia bom demais para ser verdade. Você sai de uma situação de miséria dessa e no outro dia acontecer isso aqui, aí ele falou assim, olha, é o seguinte, você vai ver isso, Eliseu fala para ele, você verá isso com seus próprios olhos, mas não comerá disso. Então, essa zombaria, esse deboche, essa incredulidade custou a vida dele, você vai ver logo à frente. O que que aconteceu? Como é que Deus usou para cumprir a palavra do profeta? Óbvio que ao profetizar isso, Deus já tinha planejado tudo. Tinha quatro homens leprosos no portão de Samaria. E eles pensaram assim, olha, se a gente ficar aqui sentado, a gente vai morrer. Se a gente entrar lá dentro, a gente vai morrer dentro da cidade, a gente vai morrer também, porque o pessoal ia matar e eles apedrejaram, porque eles iam contaminar o pessoal. Então, eles falaram assim, quer saber, vamos lá para o acampamento dos sírios. Então, eles foram, olha, eles foram para o acampamento dos sírios, dispostos a serem poupados por eles e virar escravos, ou, pelo menos, ia ter comida. A ideia é essa. Ou morrer, porque o destino deles já estava, de certo modo, traçado para morrer mesmo. Só que, enquanto eles estão pensando, estão caminhando para ir, o Senhor fez os sírios, que estavam acampados, com as suas tendas cheias de comida e tudo, fez eles ouvirem um ruído de carros de guerra e de cavalos e um ruído de um grande exército. O que eles fizeram? Eles ficaram apavorados, foram surpreendidos com esse ruído, parecia que vinha uma tropa enorme, eles abandonaram tudo e fugiram para se salvar, porque eles pensaram que o rei de Israel tinha contratado os reis dos Eteus e os reis do Egito para vir lutar contra os sírios, porque o som que eles ouviram era muito forte, eles entenderam, é um exército super poderoso fugido para se salvar. Quando os leprosos chegaram no local, não tinha ninguém, a não ser os cavalos e os jumentos amarrados e as tendas armadas. Eles entraram em uma tenda, comeram, beberam, levaram prata, ouro, roupas, e saíram dali e esconderam tudo. Depois eles voltaram, entraram em outra tenda, fizeram a mesma coisa, levaram tudo que eles puderam e esconderam. Eles falaram assim, olha, não é bom o que a gente está fazendo, a gente está pegando isso aqui para a gente, mas a cidade de Samaria está passando, vamos lá avisar o rei, até porque se eles descobrissem eles iriam morrer. E aí eles vão avisar o palácio desse grande achado que eles tinham. Só que, quando eles chegam na porta da cidade avisam e aí eles não entram na cidade de Samaria, eles são leprosos, lembra disso. Só que aí eles avisam e aí o camarada que ficava no portão da cidade avisou o rei. Só que o rei ele suspeitou que fosse uma emboscada dos sírios. Ele falou assim, ah, não é possível, eles estão querendo montar uma armadilha porque eles sabem que nós estamos morrendo de fome aqui e aí eles deixaram o acampamento prontinho com comida, eles querem que saia todo mundo da cidade porque eles não estão conseguindo entrar dentro da cidade, dentro da cidade é murada, a cidade é fortificada. Eles querem que todo mundo saia e quando todo mundo estiver lá fora mata todo mundo. Aí o que o rei fez? Ele mandou alguns homens em dois carros de guerra até o acampamento. Qual que é a ideia dele? Pra ver o que aconteceria com esses homens, se eles morreriam ou não? Porque se eles morressem, aí eles sabiam que era emboscada, mas os homens foram e continuaram caminhando até o Jordão. O Jordão passa aqui, esse é o vale do Jordão que vai desembocar do mar da Galileia até o mar morto. Eles foram caminhando até o Jordão, porque é o caminho para a Síria, está vendo Damasco aqui em cima? e aí quando eles caminharam, eles viram que tinha várias roupas, armadura, porque quando os sírios saíram correndo, eles foram deixando tudo para trás. E aí o que acontece? Eles voltam e avisam para o rei, olha, está tudo limpo, o pessoal saiu desesperado mesmo. Quando o povo de Samaria ficou sabendo disso, eles correram para lá, evidentemente, e saquearam todo aquele acampamento foi um despojo de guerra, todo aquele acampamento e como Eliseu tinha profetizado, naquele dia mesmo foi vendido no portão da cidade. Da melhor farinha de trigo a porção era vendida por um ciclo, apenas um ciclo e duas porções de cevado, duas medidas de cevado vendidas por apenas um ciclo também. Só quem lembra daquele capitão, o homem de confiança do rei, que duvidou da palavra do profeta? Pois é, ele ficou responsável, encarregado de guardar o portão da cidade. Mas quando o povo, nesse vai e vem, essa correria, toda essa empolgação passa, eles atropelaram esse moço e ele morreu. E depois ele veio a morrer porque foi pisoteado e tudo mais. Cumprindo assim a palavra que Deus tinha falado por causa da dúvida dele também. Então as duas coisas cumpriram, tanto de Deus prover a cidade de Samaria com a melhor farinha e tudo mais, como também da incredulidade daquele moço ele ter morrido. Queria falar um pouco sobre a influência dos reis de Israel anteriores ao Jorão, que é o seu avô e o seu pai, que é Onri e o Acabe. Eles foram tão influentes em Israel e a influência deles dominou até Judá. Chegou até Judá. isso é citado lá em Miquéias, Miquéias capítulo 6 verso 16, que fala assim, olha, vocês observam os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Então Deus está ali falando para Jerusalém, o pessoal de Jerusalém como que eles, lembrando que Jerusalém está aqui em Benjamin, não está marronzinho, mas faz parte do território do reino de Judá. A jurisdição de Simeão está no reino do norte, embora a localização da tribo não. O que vai acontecer? Um dos fatores que favoreceu essa influência desses reis de Israel de Onri e Acabe lá em Judá, principalmente foi essa aliança de Josafá. Porque ele, assim como seu filho Jorão, ou Jeorão, se aparentou com Acabe. o que ele chama atenção para um detalhe aqui, que é o seguinte, eu fiz uma anotação. É possível que assim como seu filho Jeorão, Josafá também tenha se casado com uma das filhas de Acabe, porque o termo hebraico traduzido na Almeida Corrigida Fiel, na Almeida Revista Corrigida e na Ara como aparentou-se com Acabe, é o termo Ratã, que em sua primeira definição significa tornar-se genro. às vezes é traduzido por sogro, genro e aparentou-se também. E é por isso que a Nova Almeida atualizada traduziu o seguinte, que Josafá tornou-se genro de Acabe, se você quiser conferir, na Nova Almeida atualizada, segundo reis 18, 18, aliás, acho que é Segundo Crônicas, 18, Segundo Crônicas, 18, na Nova Almeida atualizada, está lá, dizendo que Josafá se tornou genro de Acabe por isso, porque a tradução permite essa interpretação. A NVT vai traduzir o seguinte, que Josafá liou-se com Acabe por meio do casamento do seu filho com a filha de Acabe, mas não está escrito isso tudo, é uma interpretação e não uma tradução literal do texto. A NVI traduziu apenas assim, aliou-se com Acabe por laços de casamento, também não indicando claramente como que seriam esses laços. Vamos lá, continuando. Então, um dos fatores para a influência dos reis israel lá no sul foi esse envolvimento familiar, esses laços de casamento que trouxe muito, muito, muito problema mesmo para ajudar. Não foi pouca coisa não. Deixa eu mostrar um detalhe aqui para vocês. Cadê? Aqui. O Acasias, Acasias não. Jorão, rei de Acabe. Aqui, no quinto ano do Jorão, filho do Acabe, irmão de Acasias, no quinto ano dele, o Jorão, filho de Josafá, começa a reinar. Lembrando que Josafá ainda estava reinando em Judá, no quinto ano. E ele fez o que era mal. Esse camarada do Jorão fez o que era mal aos olhos do senhor. Por quê? Porque ele andou nos caminhos dos reis de Israel. Por quê? Porque o pai dele envolveu a família, atrelou a família com a família de Acabe e foi repreendido por isso. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui é que ele, esse Jorão, era casado com uma Thalia. a Thalia quem era? Era uma filha de Acabe com Jezabel. A Thalia às vezes é chamada de filha de Honri, mas você tem que entender que Honri é pai de Acabe. Todo mundo aqui é filho de Honri. O Acabe é filho de Honri, os netos dele, Acasias, filho de Honri, Jorão, filho de Honri, e todos os outros, inclusive a Thalia que era irmã de Acasias e Jorão. A Thalia é irmã desses dois reis que eram irmãos, filhos de Acabe com Jezabel. E aí essa Thalia perversa igual a mãe dela casou com Jorão e aí o Jorão entrou na idolatria. É um problema. Já no décimo segundo ano do Jorão aqui, aí já é outro rei que vai assumir. Não é outro rei não. De um certo modo vai ser o Acasias também que vai assumir. Qual o problema do Acasias? Se Jorão praticou os pecados da casa de Acabe porque a mulher dele era filha de Acabe, o Acasias era filho da Thalia com o Jorão. Então, ele também andou nos pecados, infelizmente, da sua mãe na idolatria de Acabe e pior, tanto a Thalia quanto os parentes dela do lado de Acabe eram os conselheiros do Acasias aqui. tá vendo que embrólio que o Josafá deu uma brecha terrível nesses laços matrimoniais, independente dele ser genro mesmo do Josafá ou apenas ter casado o filho dele com a filha de Josafá que é a Thalia, a probabilidade dele ter feito isso, mas também a probabilidade de além dele casar Jorão com a Thalia, ele também ter se casado com uma filha, uma das filhas do Acabe e aí só esse envolvimento esses laços matrimoniais já trouxe grande problema permanente de certo modo para Israel tanto é que quando Acasias morre quem vai assumir o trono? Usurpar o trono? A Thalia filha de Acabe do rei de Israel ela não é da linhagem de Davi o que ela está fazendo aqui? tá certo? E aí olha pra você ver que coisa e quase que ela exterminou a linhagem de Davi só não exterminou porque Deus preservou evidentemente porque a linhagem de Davi é de onde viria o Messias mas sobrou um só quase que ela eliminou todo mundo se ela fizesse isso lógico que não faria porque Deus não permitiu por um milagre mas olha o que Josafá acabou causando pela sua imprudência quase que e o reino de Israel domina de um lado e do outro permanentemente seria um grande problema nós vamos falar depois dessa perversinha aqui a Thalia filha da Jezabel e do Acabe não tinha como ser diferente na idolatria deles é óbvio que os pais não são necessariamente fatores determinantes para a vida espiritual e caráter mas são exemplos e nesse sentido que eu estou falando que como exemplos e péssimos exemplos o Acabe que era um frouxo e a Jezabel que era terrível você já sabe um pouco sobre a história de Jezabel ela inclusive assinava documentos em nome do marido seu marido saber ela falava pegava um anel dele e assinava lá e ela foi terrível terrível agora eu queria falar sobre a aliança de Jorão e Acasias qual Acasias? esse é Acasias aqui do sul você já viu que ele se aliou com Josafás se aliou com o Jeorão e agora também o Jeorão vai ser aqui no décimo segundo ano dele no décimo segundo ano dele Acasias começa a reinar ok agora a aliança dele com Jorão cadê? Jorão e Acasias esses dois aqui estou meio perdido aqui então do mesmo jeito que tinha acontecido nos antepassados deles de Josafá com Acabe Josafá com Jorão né do Jeorão com Jorão essas alianças aconteceu com Acasias e o Jorão também e aí qual é a grande questão aqui o Acasias e o Jorão eles partem para uma guerra eles foram para Ramote-Gileade Ramote-Gileade é uma cidade que fazia parte de Israel ela estava sob domínio de Israel pelo menos até o período de Salomão mas em algum momento eles perderam o domínio e o rei Acabe tentou recuperar essa cidade junto com Josafá não conseguiu e aí agora o Jorão filho de Acabe volta a tentar conquistar essa cidade e chama o Acasias para acompanhar ele nessa batalha para conquistar Ramote-Gileade só que nessa guerra o rei Azael já é o rei Azael o rei da Síria ele conseguiu ferir o rei Jorão o Jorão de Cal não é o Jeorão o Jorão meu Deus do céu vamos voltar aqui vamos lá então o Azael conseguiu ferir esse rei o rei Jorão o que lembra quem foi para a guerra o Jorão e o Acasias então o Jorão ficou ferido e ele foi para onde? ele foi para Jezrael para poder se curar e recuperar dessa ferida o Acasias foi lá visitar ele e aqui que está uma coisa interessante o Acasias está nessa aliança foi lá visitar o Jorão cuidado com quem você anda cuidado com quem você anda é aqui que está essa grande lição por quê? você lembra que eu falei do Jeú que eu gostei dele? então tem muita coisa para falar do Jeú ainda a gente só vai dar uma breve introdução para falar desse rei aqui do Jorão e o Acasias lembra que o Acasias ele só governou um ano esse ano aqui tá? enquanto eles estavam lá nessa guerra em Ramote-Guileade etc e tal Eliseu enviou um dos discípulos dele para ungir um dos comandantes do exército a rei quem é esse capitão aí? era Jeú filho de Ninsi ele ficou incubido pela palavra do Senhor de eliminar Jezabel para vingar o sangue dos profetas e de todos os servos do Senhor porque essa mulher derramou muito sangue ela estava viva ainda aqui ó ela estava viva nesse último ano olha que ela é esposa do Acabe o Acabe morreu aqui ela continuou viva por mais 11 anos que aqui é o 1 Acabe morreu aqui então mais 11 anos ela vai morrer aqui quem vai ser o responsável para matar ela? Jeú ele vai dar voz né? além de de Jezabel o Jeú iria exterminar a casa de Acabe toda todos os homens para que não herdassem o trono de Israel e aí o que vai acontecer? ele foi ungido então ele vai conspirar contra o rei Jorão ele sabe que Jorão está onde? em Jezreel onde que é Jezreel? lembra que eu falei que o rei ficava lá em Jezreel? também? a capital é Samaria mas eles ficavam aqui em Jezreel lembrando que Acabe se eu não me engano foi o Acabe construiu aqui um palácio de Marfim né? então provavelmente ele estava nesse palácio de Marfim aí de boa tranquilão recuperando da sua ferida lá de guerra e aí o Jeú vai até lá e quando o Jeú está aproximando a sentinela avisa olha está vindo aí uns homens de guerra sei lá aí o rei fala manda um manda um é como é que chama o camarada gente? um mensageiro manda um mensageiro ir lá e vê se eles estão vindo em paz mandou um mensageiro mas o mensageiro não voltou aí eles mandaram de novo outro mensageiro o mensageiro não voltou aí o que o rei fez? o rei Jorão e o rei Acasias cada um montou no seu próprio carro de guerra e foram encontrar com o Jeú e perguntaram olha sua vinda é de paz? aí o que que o o que que o ah detalhe eles encontraram com o Jeú no campo de Nabote o Jez o Jez o Jezreelita aqui em Jezreel lembra de Nabote? a vinha de Nabote que o pai dele tinha queria comprar que era do lado do palácio mas o Nabote falou eu não posso vender herança de família aí a Jezabel armou pra cima dele até acusou ele falsamente escreveu cartas em nome de Acabe para os anciãos condenou ele a morte matou o Nabote sangue inocente pois é então aí por isso que ela vai morrer e toda a casa de Acabe aí o que que vai acontecer? nessa nesse território do campo de Nabote é que eles vão encontrar com o Jeú aí o Jeú o Jorão pergunta Jeú você vem em paz? ele falou assim olha que paz se ainda continuam as prostituições da sua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias pois é toda falsa profeta é uma feiticeira né aí o Jorão percebeu que Jeú não estava com cara boa não ele deu meia volta pra fugir e começou a gritar Acasias é uma traição né só que já o Jeú entesou o arco ele puxou o arco de flecha né entesou o arco e disparou com toda a força a flecha ela entrou e atingiu o Jorão pelos ombros e atravessou o coração dele e ele caiu morto ali então o Jorão morreu ali e foi jogado por um um comandante do exército do Jeú me fugiu o nome dele agora foi jogado no campo de Nabote o Jezreelita que é de Jezreel né então ele morreu ali exatamente no campo do tal do Nabote que o pai dele tinha dado o bote tinha dado o golpe nele tá continuando o que aconteceu com Acasias lembra que eu falei cuidado com quem você anda pois é o Acasias estava no lugar errado na hora errada com a pessoa errada porque o Jeú estava furioso aí o Acasias tentou fugir foi pelo caminho de Bet-Agam e aí ele tentando fugir Jeú perseguiu ele e gritou pro pessoal mata esse aí também aí Acasias foi atingido ali na subida de Gur próximo a Ibreão ele ainda conseguiu fugir para o Megiddo tá aqui ó o vale do Megiddo tá nessa região aqui essa planície e uma montanha ali do lado é ele fugiu para o Megiddo só que ele acabou morrendo também tá morreu ali os servos dele levaram o corpo dele para Jerusalém sepultaram na sua sepultura né junto com seus pais ali que são seus antepassados no túmulo dos seus pais na cidade de Davi que é onde os reis de Judá ficavam sepultados lá embaixo olha teve que transportar ele até aqui ó até Jerusalém longe 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 um detalhe um detalhe que me chamou atenção que ao contrário de todos os outros reis antes do Jotão rei de Israel é dito o seguinte os demais atos dele estão registrados no livro dos reis etc e tal dos reis de Israel ou dos reis de Judá ou no livro das crônicas de um profeta fulano Jorão não Jorão não fala absolutamente nada sobre os registros é óbvio que é provável que a trajetória dele ficou registrada nos registros reais mas a bíblia eu não encontrei nada que falasse assim que o Jorão rei de Israel não encontrei nada falando sobre isso que ficou registrado nos antigos livros etc e tal queria só lembrar um detalhe a Jezabel perversa que quando o Jeú fala uma coisa bem acertada ele fala as prostituições a idolatria e tudo mais e até a imoralidade de Jezabel também e as suas feitiçarias é interessante isso aqui porque lá em Apocalipse 2.20 Jesus cita Jezabel com referência a uma profetisa imoral que ensinava e seduzia o servo de Deus a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos então na verdade toda falsa profeta é uma feiticeira isso vale falsa profetisa isso vale para os falsos profetas também são feiticeiros uma vez que o poder que eles estão manifestando e toda a doutrina não é a doutrina de Deus um detalhe que eu anotei também deixar para você que Nabote o Jezraelita tinha sido morto pela armação de Jezabel por não querer vender a vinha ao rei Acabe porque era herança de família então o senhor prometeu matar Jezabel e exterminar a casa de Acabe e Jeú foi o escolhido para executar a sentença do senhor contra Jezabel esposa de Acabe e o seu filho Jorão e assim acabou a história desse camarada aqui o Jorão rei de Israel viu como é que ele se envolve com vários reis é por isso que a história dele é grande porque ele se envolve no meio querendo ou não ao falar dele você tem que falar de Acabe você tem que falar do Acasias que é o irmão dele você tem que falar de Josafá você tem que falar do Jeorão de Judá que também é o mesmo nome e Acabe tem que falar também do próprio Acasias do outro lado rei de Judá envolve tudo isso envolve o profeta Eliseu envolve a história de Jezabel com o Acabe e o Nabote a vinha de Nabote aquela história tão interessante e também fala de Namã olha aí como que o período da história de Jorão é importante ficou mais fácil embora grande o vídeo sim eu reconheço ficou grande mas muito necessário para compreender esse período esses vários capítulos que a gente resumiu aqui de uma maneira explicando um tintim por tintim espero que você tenha gostado convido você a conhecer o nosso curso de cronologia bíblica vou deixar o link aqui embaixo ou você pode entrar no nosso site cursobibliconline.com.br também vai ter lá o curso de teologia e o curso de cronologia para você ver aí também tá bom? no mais peço oração peço que você olhe por nós que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo dos reis de Israel e reis de Judá se Deus quiser fica com Deus tchau 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 Vamos lá.